Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de Hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema que é de suma importância para a sua salvação e para a minha salvação. Fique atento ao programa de hoje, porque eu tenho certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Antes, porém, eu quero mandar um grande abraço para os amigos da rádio. Nosso programa está na rede Novo Tempo de Rádios, e eu sei que tem muita gente que ouve no carro, ouve lá na fazenda, na chácara, no sítio, na cidade, no apartamento, na internet, em vários lugares, em vários momentos, eu sei que vocês estão ouvindo a rádio Novo Tempo. Obrigado, Deus abençoe a sua vida e que o tema de hoje seja para fortalecer a sua fé e a sua caminhada. Também eu quero dizer que o nosso programa está no Facebook. O Facebook é um lugar onde a gente coloca bastante vídeos, testemunhos, fotos, tudo isso para ajudar você na caminhada cristã. Você pode assistir os vídeos, pode baixá-los, pode enviar, pode compartilhar. É uma forma da gente evangelizar mais pessoas. Também, nós estamos no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, você encontra o Arena. Vai lá, siga o Arena, compartilhe, ajude a gente nesse programa de evangelização. Nós também oferecemos a você cursos bíblicos. Os nossos cursos são em DVD, todos em vídeo. Então, você pode encontrar todo esse material no nosso canal do YouTube. Já se inscreveu lá? Já faz parte do nosso grupo? Se você ainda não se inscreveu, inscreva, por favor. E se você já está, ok, muito obrigado. É youtube.com barra Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todas as séries de estudos bíblicos em vídeo. Tá bom? Bom, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pra você que nos acompanha no estado de São Paulo, pra você que nos acompanha na cidade de Sorocaba, na cidade de Martinópolis, Rancharia, Assis, Tupan, Presidente Prudente, Marília, toda a região oeste, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Um abraço pra vocês. Também pra todo o pessoal da capital de São Paulo, pra zona sul, zona leste, zona norte, zona oeste. Um abraço pra vocês todos de São Paulo. E também pra você que acompanha a gente no Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhagaba, aí Caçapava. Você tem também aí, nós temos Aparecida. E todo o grande vale, Jacareí. Nós queremos enviar um grande abraço pra vocês que vivem no grande vale e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bem? Agora prepare o seu coração para o tema de hoje. Muito bem, já estamos preparados e o tema de hoje é Minha decisão pela verdade. Esse é um tema muito importante. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos, estou preparado para começar o tema de hoje. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia também. Bom, minha decisão pela verdade. O primeiro ponto é, não é suficiente ou não basta conhecer a verdade. É importante se firmar nela. Ok? Veja que o texto que já vou ler logo de início é João 8, 44. Esse texto diz assim. Vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que aqui, esse texto, entre outras coisas, nos chama a atenção para um fato muito importante. O diabo, ele conheceu a verdade, só que ele não se firmou na verdade. Então, meu convite a você é o seguinte. Primeiro passo, tem que conhecer a verdade. Segundo passo, tem que se firmar na verdade. Permanecer na verdade. Isso é fundamental, para que você possa tomar uma decisão em relação à verdade. Bom, a Bíblia Sagrada inteira tem a verdade que nós precisamos. Durante os programas anteriores, em algum desses programas, ou alguns deles, eu cheguei a mencionar as cinco colunas da verdade. Está lembrado? Cinco colunas da verdade. A primeira coluna é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os Dez Mandamentos. Estas nós chamamos de colunas da verdade. Essas colunas, elas dão a estrutura para que, sobre elas, estejam todos os aspectos doutrinários da Bíblia. Todas as doutrinas bíblicas dependem destas colunas para se sustentarem e para serem consideradas realmente doutrinas verdadeiras. Você não pode ter nenhuma doutrina sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a Bíblia e sem os Dez Mandamentos. Porque, caso contrário, não seria uma doutrina e não estaria de acordo com a Bíblia. Então é importante você relembrar as colunas da verdade e saber que, além de conhecê-las, é importantíssimo, é fundamental que você se firme nela, que você pratique essa verdade, que você ande na verdade. Esse ponto é importante ficar claro. Segundo ponto. Jesus em breve voltará. Nós falamos sobre isso também durante toda essa série, que Jesus em breve voltará. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo e não há nenhuma dúvida de que Jesus realmente está às portas. A pergunta é, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você estaria salvo? Você está salvo? Você se considera uma pessoa salva? Se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu ou iria para o inferno? Para onde você iria? Esse é um ponto importante. Veja, eu relembrei com você as colunas da verdade e agora estou relembrando com você sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é algo certo. Mesmo que você não creia, Jesus vai voltar. Mesmo que você não se entregue a Ele, Ele voltará do mesmo jeito. Então eu queria que você tivesse esse assunto em mente e considerasse esse tema. Então, diante das colunas da verdade, diante da promessa da volta de Cristo, aí vem uma pergunta. Qual é a sua decisão em relação à verdade? Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição, sua postura diante de tudo que você já conhece? Antes de responder, eu quero dizer que esse programa é o último programa dessa série A Verdade. Esse aqui é o último programa da série A Verdade. Por isso, esse programa é importante porque trata de uma reação da nossa parte. Ou seja, a minha e a sua decisão pela verdade. Qual é a sua decisão? Depois de assistir tantos programas, ouvir tantas mensagens, estudar tanto a Bíblia, acompanhar a TV Novo Tempo, a minha pergunta é qual é a sua decisão? O que você vai fazer com tantos conhecimentos e com tantas verdades que você aprendeu? Vai simplesmente guardar, guardar seus certificados, guardar as mensagens que recebeu e ficar por isso mesmo? Ou será que você vai dar um passo a mais e vai entregar a sua vida a Jesus, vai ser batizado e vai começar uma nova fase na sua vida? Qual é a sua decisão? Essa pergunta, eu espero que você me responda ou através de um telefonema para a TV, ou através de uma mensagem nos canais do Arena, ou de alguma outra maneira indo à igreja, por exemplo, procurando uma igreja adventista do sétimo dia, procurando o pastor, os irmãos e contando lá a decisão que você tomou. Nesse instante, daqui para frente, eu quero ler um texto de Lucas e quero mostrar a você três situações de pessoas que tiveram contato com a verdade e tiveram reações diferentes na hora de tomar uma decisão. E ao analisar essas três histórias, eu espero que você se veja na história e tome uma decisão certa e não uma decisão equivocada. Está preparado? E se prepare, por favor, se ajeita aí no sofá, na cadeira, respira fundo, respira fundo, ok? Pegue a sua Bíblia e vamos abri-la em Lucas. Lucas capítulo 9, esse é um texto muito sério. Lucas 9, a partir do verso 57 até o verso 62. Vamos aqui, 57 a 62. Diz assim, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui está o ponto interessante, deixa eu voltar ao texto para você, 57 e 58. Aqui conta uma história de um homem que se aproximou de Jesus e falou, eu te seguirei onde quer que tu fores. E Jesus então responde a respeito das aposas e tal. O que significa isso? É o seguinte, uma pessoa diz assim, Jesus, eu quero te seguir. Eu já estudei sobre o Senhor, já conheço sua história, já ouvi falar dos milagres que você faz, então eu decidi te seguir, ok? E Jesus fala assim, ok, muito bem. Seja bem-vindo, pode me seguir. Só quero lhe dizer uma coisa, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Quer me seguir? Seja bem-vindo. Bom, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dificultando as coisas? Não. Jesus estava desanimando esse homem? Também não. O que Jesus estava dizendo a ele é a mesma coisa que quer dizer a nós aqui hoje. Jesus estava dizendo o seguinte, se você quiser me seguir, siga-me. Mas não espere que a vida cristã é uma troca, é uma barganha. Não pense que se você me seguir, você vai ter prosperidade material, você vai ter bênçãos financeiras, você vai receber bênçãos sem medida só porque você me segue. Jesus está dizendo assim, eu não te prometo casa nova, nem carro novo, nem casa na praia. Eu não te prometo fortuna no banco, nada disso. Jesus está dizendo o seguinte, você vai me seguir? Me siga por amor e não por interesse. Quer me seguir? Seja bem-vindo. Mas siga-me com sinceridade de coração. Porque muitas pessoas estão tentando seguir a Jesus com outros propósitos. Tem muita gente que usa a fé, a igreja, a religião e o nome de Jesus com interesses materiais, com propósitos políticos. Muitas pessoas usam a fé como uma plataforma política. Outras pessoas usam a igreja como um sistema comercial, para ganhar dinheiro, para ficar rica financeiramente. Jesus quando responde a esse homem, Jesus responde também a você meu irmão e a mim. Jesus responde cada um de nós. Ele fala assim, quer me seguir? Ok, amém, seja bem-vindo. Eu aceito você. Mas me siga com sinceridade de coração. Me siga com uma verdade. Seja verdadeiro. E não interesseiro. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você perder tudo, ou perdesse tudo que você tem, você ainda assim seguiria Jesus? Se você não tivesse uma casa para morar, uma cama para dormir, uma família. Se você não tivesse dinheiro, não tivesse alimentação, você ainda seguiria Jesus? Lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu seus bens, sua riqueza, perdeu a saúde, só não perdeu a vida. E não perdeu a fé. E ele permaneceu firme na fé, mesmo não entendendo tudo que estava acontecendo. Eu pergunto, se você perder tudo, você permaneceria firme na fé? Eu vou ser bem sincero com você. É muito difícil. Mas muito difícil. Eu sei que tem pessoas que permanecem, mas nem todos permanecerão. Jesus foi claro com esse homem ao dizer, as aposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde ir na minha cabeça. Quer me seguir? Então siga-me. Você precisa seguir a Jesus, independentemente do que você vai receber ou não receber. Siga a Jesus e ponto. Seja cristão e ponto. Ame a Jesus, guarde os seus mandamentos, faça o que tem que ser feito, assim, naturalmente. E não com propósitos de troca ou de interesses materiais. É isso que Jesus disse. Agora eu pergunto a você. Quer seguir Jesus? Qual é a sua decisão em relação à verdade? Vai seguir a verdade ou está preocupado com o pastor da sua igreja? Vai seguir a verdade ou está preocupado com o padre da sua paróquia? Vai seguir a verdade ou está com medo do seu marido? Ou com medo da sua esposa? Vai seguir a verdade ou vai ficar aí cocheando entre dois pensamentos? Vai seguir a verdade ou vai ficar aí sentado nessa cama, nesse sofá, nessa cadeira? Vai seguir a verdade ou vai ficar aí como membro da igreja da TV Novo Tempo que só fica em casa e não faz nada? Ei, meu amigo, levanta. Vamos. Vamos. Assista Novo Tempo, mas levanta desse sofá, ué. E vamos seguir Jesus de verdade? Entendeu? Não caia no erro desse homem. Tome a decisão certa. Porque Deus está com você. Amém? Agora vamos para a segunda história. A segunda história está no mesmo texto, só que agora os versos 59 e 60. Diz assim, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu dizendo, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu acho isso aqui impressionante. Você ouviu? O primeiro caso, o homem se ofereceu para seguir Jesus. E Jesus deu aquela resposta. Mas no segundo caso, Jesus chamou o homem e falou assim, vem comigo, vem, chega mais perto. Segue-me. Jesus disse. E aí, o homem, então, falou assim, senhor, eu, ok, eu vou te seguir sim, eu aceito. Só que meu pai já está velhinho, está um pouco adoentado. Eu vou pedir ao senhor um tempo para que o meu pai morra primeiro. E depois que ele morrer, eu sepulto o meu pai. Aí eu não fico preso a ninguém mais. Eu resolvo esse problema. E aí eu vou te seguir sem nenhum obstáculo, sem nenhuma barreira. Não parece interessante? Não parece razoável isso? Parece, mas não é. Quando Jesus chama uma pessoa, ela tem que ir. Ah, mas e o meu pai, a minha mãe, meu marido, minha esposa? Amigo, amigo. O mesmo Deus que te chama, vai chamar sua família. E o mesmo Deus que chama, cuida, protege, abençoa. Entenda que a vida não é só essa. Entenda que a vida não é somente nesse planeta. Deus tem uma vida eterna para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso que o texto diz que quando Jesus chama o homem e fala, segue-me. Ele fala assim, ah, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai e tal. Aí Jesus então fala para ele, olha, vou te falar uma coisa, meu filho. Vou te falar uma coisa. E aí Jesus fala assim, deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Você vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, fica tranquilo, meu filho. Que o dia que o seu pai morrer, o que não vai faltar é gente para sepultar o seu pai. O que não vai faltar é gente para carregar o caixão. Essa não deve ser a sua prioridade. A sua prioridade deve ser a salvação sua, do seu pai e da sua família. Essa é a prioridade. Agora, você não pode usar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu emprego, ou os seus negócios, ou o dinheiro, ou os passeios, ou as festas, ou as baladas, ou os vícios. Você não pode usar nada disso como argumento, dizendo, eu não posso seguir Jesus. Meu amigo, nada pode impedir uma pessoa de seguir Jesus. Absolutamente nada. Nem a família, nem ninguém. Quando Jesus chama uma pessoa, ele chama de verdade. E você deve dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Confira no Senhor, que Ele vai cuidar do seu pai, vai cuidar da sua mãe, vai cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus negócios, porque Deus não falha. A mão do Todo-Poderoso está sobre você, está sobre mim. Ele guia os nossos passos e Ele concede a você e a mim essa segurança para segui-lo de verdade. O que Ele quer é um homem ou uma mulher que saiba dizer sim, que saiba dizer não, e que seja fiel a Deus, não importa o que aconteça. Amém? A palavra de Deus continua falando sobre essas três histórias. E agora eu vou com você para a terceira e última história. A terceira e última história está no mesmo texto, Lucas 9, agora versos 61 e 62. Diz assim, Outro lhe disse, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso é impressionante. Você viu o argumento desse cidadão? O cidadão chega e fala assim, Senhor, eu te seguirei. Eu vou com o Senhor, eu decidi te seguir. Eu vou seguir a verdade, eu quero seguir o Senhor. Aí ele fala assim, eu só quero pedir uma coisa, só quero fazer um pedidozinho pequenininho. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Não parece algo sensato? Não parece algo simples? Jesus podia falar assim, tranquilo, pode ir. Onde está a sua família? Está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está em Dubai, está em algum lugar do mundo. Eu quero me despedir deles, eu vou viajar, eu quero um mês. Eu viajo, vou na casa de todos os parentes, me faço a despedida, depois eu te sigo. Ok, Jesus? Jesus podia olhar para ele e falar assim, tranquilo, não se preocupe, pode ir. Quando você terminar de resolver tudo, aí você me segue. Jesus poderia falar isso ou não poderia? Mas não, ele não falou isso. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o seu coração. Ele sabe também o futuro. Ele sabe o que passa na sua vida e o que vai passar no dia seguinte. O que vai acontecer no dia seguinte. Então Jesus chamou a atenção desse homem. E falou assim, você quer me seguir? Ótimo, seja bem-vindo. Mas se você pensa que para me seguir, primeiro você tem que fazer uma viagem. Para despedir da sua família e visita todos os seus parentes. Para se despedir deles, para depois me seguir, você não serve. Porque ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau! Essa foi boa. Fala a verdade. Foi boa, não foi? Sim, foi muito boa. Porque Jesus foi claro ao dizer, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você conhece arado? Já trabalhou na lavoura? Na roça? Você já usou aquele instrumento para arar a terra? O mais antigo, rudimentar? Aquele braçal? Que aquilo é conectado a um boi ou a um cavalo? E então o animal começa a puxar e você finca. Esse arado tem uma ponta, tipo um triângulo de metal, de aço. Aquilo vai no chão, você finca isso no chão, o animal puxa e você segura firme e aquilo vai rasgando a terra, arando a terra, preparando para a semeadura e depois para o plantio e para a colheita? Sabe que se uma pessoa pega esse arado, o boi começa a puxar, o animal começa a puxar e você finca o arado na terra e o boi puxa e você firme ali. Se você não prestar atenção e virar para trás, olhar para trás, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia, porque esse cabo de madeira vai escapar da sua mão, vai bater no seu rosto ou no seu corpo, vai ferir você, não vai arar a terra, você vai ficar doente, sangrando e não vai resolver o problema. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, você quer me seguir? Ótimo, seja bem-vindo, vamos, mas se você quer primeiro se despedir da sua família, você estará cometendo o erro daquele homem no arado, que lançou a mão, que soltou, que deixou aquilo assim solto e esse não é apto para ser um bom lavrador. E se você fizer isso, não está apto para o reino de Deus, entendeu? Não que Jesus não apoie a família, ele apoia a família, ele defende a família, ele criou a família, ele é o criador do homem e da mulher, do casamento, dos filhos, da família. Jesus é Deus, ok? Não duvidemos dele. O que eu estou lhe dizendo é que quando Jesus chama uma pessoa, nada pode ser empecilho, nada pode ser um obstáculo, nada pode ser uma barreira. Não existem barreiras, ok? Nem a família, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem os negócios, nem os amigos, nada, nada, nem a saúde, nada. Quando Jesus chama uma pessoa, a pessoa deve ir, deve ir e ponto final, e deixa que Cristo cuida da sua família, ele cuida de você, ele cuida de nós. Eu sei que Jesus cuida de mim, da minha família, e sei que cuida de você e da sua família, por isso vai, aceita o chamado, siga Jesus e experimente viver pela fé. E veja os milagres de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. É isso que está dizendo o texto. Por isso que Jesus falou assim, se você quer me seguir, você não pode primeiro sair para se despedir da sua família. Não é assim, não funciona assim. Eu me lembro o dia do meu batismo. Quando eu aceitei o batismo, eu me lembro perfeitamente. Eu fui batizado no dia 24 de maio de 1986. Sabe, no dia do meu batismo, estava eu e o meu irmão Pedro. Fomos batizados juntos. Nesse dia, os meus pais não foram, os meus irmãos não foram, eles não estavam entendendo aquilo, não estava claro para eles. E alguns deles não aceitavam isso. Nem os meus pais. Agora, imagine se eu tivesse pensado assim, bom, eu não vou batizar porque meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, meus irmãos não estão aqui. Então, pensando bem, eu não vou me batizar agora porque eu queria que minha família toda viesse e tal. Se eu tivesse pensado assim, eu não sei o que seria hoje. Mas quando eu tomei a decisão de ser batizado juntamente com meu irmão, nós fomos pela fé. Pela fé. E depois de 5 anos, meus irmãos se converteram. E depois de 23 anos, meus pais se converteram. Então, veja como Deus dá a bênção para você. Por isso, venha. Se Jesus está chamando você, venha. Não se preocupe, Deus cuida da sua família. Apenas venha. E deixa Deus fazer a obra. Entendeu? Vamos conversar mais sobre isso? Vamos? Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá. E vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu já estou aqui. Você, por favor, pode vir mais perto. Chega mais perto. Esse é o nosso último programa dessa série. Portanto, eu quero convidar você para chegar mais perto. Para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Hoje é com você. Agora é com você. Estou falando com você jovem. Estou falando com você adolescente. Estou falando com você que é uma criança. Estou falando com você que é uma pessoa de mais idade. Estou falando com você que é pai de família ou mãe de família. Jesus está chamando você. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia da sua conversão. Hoje é o dia de você levantar e você tomar uma decisão definitiva. Hoje é o dia de mudança de vida. Hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus chama você. Não arrume desculpas. Não seja como esse primeiro homem que queria seguir Jesus, mas que tinha algumas observações. Nem como o segundo que falou que o pai estava doente, que ia esperar o pai morrer. Nem como o terceiro que queria se despedir da família. Não, não tem tempo para isso. Jesus está chamando você. Venha agora. Agora, nesse momento. Pega a sua cadeira. Pega a sua cadeira. Põe a cadeira pertinho da televisão. Ou do computador ou do rádio. Pega a cadeira. Vem aqui. Encosta aqui pertinho de mim. Vem, vem, vem. Vem aqui pertinho. Vem. Vem, meu amigo. Vem, vem aqui. Pega essa cadeira. Puxa para cá. Pega esse sofá. Arrasta o sofá. Vem para cá. Ah, pastor, mas eu não ando direito. Se você não consegue andar, não dá para se mexer. Aumenta o volume da televisão. Hoje, Deus está chamando você. Para que você aceite a verdade. Para que você viva a verdade. Para que você nasça de novo. Para que você seja batizado. Nós queremos batizar você. Eu quero batizar você. Os meus amigos pastores adventistas queremos batizar você. Vá a uma igreja adventista. Procure uma igreja. Está aqui o site. Está vendo o site? Encontromaigreja.com.br Está aqui o site. Entra lá. Localiza a igreja mais próxima de você. Escolha uma. Chega na igreja. Procure o pastor da igreja. Fala, pastor, você é o pastor da igreja? Sim, eu sou. Então, o pastor Luiz me convidou para vir aqui. Eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo. Eu quero entregar minha vida. Diga isso para o pastor. Ele vai abraçar você. Vai ajudar você. Vai tirar suas dúvidas. Vai explicar o texto bíblico. E vai batizar você. E você vai ser uma nova criatura. Vai ser feliz. Vai ter paz no coração. Entendeu? Qual é a sua decisão pela verdade? Qual é a sua decisão hoje? Diz para mim. Diz para mim. Você quer ser batizado? Você quer entregar sua vida a Jesus? Se você quer ser batizado, levante a sua mão. Vai, levanta a mão. Vamos. Ei. Levanta a mão. E diga, pastor, eu quero ser batizado. Deixa eu ver a sua mão. Cadê a sua mão? Levanta. Vamos, levanta. Levanta, rapaz. Em nome de Jesus, levanta essa mão. Muito bem. Muito bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Eu vou orar por você. Vou orar por sua decisão. Vou orar para que Deus esteja do seu lado. Protegendo você, guardando você e livrando-o de todo o mal. Porque eu sei que a sua decisão é aquela que produz festa no céu. Lucas 15, verso 7, fala que tem uma festa no céu. Quando uma pessoa se arrepende. Quando uma pessoa se entrega. Quando uma pessoa se batiza. Tem uma festa no céu. E essa festa é por sua decisão. É por sua causa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Nós vamos orar agora, tá certo? E depois da oração, ó. Encontromaigreja.com.br Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Obrigado porque hoje estudamos a tua palavra. Obrigado porque essa pessoa decidiu. Seguir a verdade. Decidiu nascer de novo. Decidiu ser batizada. Eu te suplico em nome de Jesus. Uma bênção para esta mulher. Para este homem. Para este casal. Para esta família. Para esta casa. Que ninguém se perca. Mas que todos alcancem a vida eterna. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.